Muito bom dia, pessoal! Começando mais uma transmissão nesta sexta-feira Hoje, entrando bem atrasado aqui Tive um contratempo para entrar na sala da XP novamente Então, se tiver aquele delay, vocês já sabem, né? As conexões por aqui, independente da sala que eu esteja Tem oscilado bastante a questão do delay aí para vocês, tá? De qualquer modo eu consegui entrar, então já está valendo, né, turma? Muito bom dia! Tudo certo com vocês aí? Tudo simpático? O som e a imagem estão ok aí, turma? Maravilha! Bom dia, bom dia, bom dia! Então, se embora, o mercado ontem tentou Se sustentar nessa região A gente destacou que a gente está aí no meio do caminho, né, galera? Esse meio do caminho tem um fundo em cima da média móvel laranja Essa região é o 113,675 E a gente percebe que os últimos dois pregões Incluindo o pregão de ontem Ou seja, é o pregão do dia 26 E o pregão do dia 27 A gente tem mínimas muito próximas, tá? A mínima do dia 26 é 114,195 E a do dia 27, 114,300 Então já ficou nítido que para ter continuidade no movimento de queda Vai ter que romper essas duas mínimas que estão próximas aí Abaixo disso a gente pode forçar Esse candle vermelho que está lá atrás No dia 14 do 10 Em 113,675 Onde eu estou contabilizando como fundo intermediário E aí sim, abaixo disso vamos até a LTA A linha de tendência de alta Que significa mais um ponto importante de suporte ali E depois os fundos anteriores no gráfico diário Por enquanto, galera O candle de ontem, apesar dele ter feito máxima e mínima maior Ele só largou o pavio para cima É um candle que tem muito pavio para cima Então ainda subentende-se De que os vendedores Estão ali presentes E não querem deixar o preço esboçar muita força para cima Então logo, tudo que o intraday faz para baixo Tem a necessidade de romper essas duas mínimas Dos últimos dois pregões E via de regra desenvolver mais queda Tá certo? Olhando aqui os 60 minutos Não tem muito o que eu acrescentar É realmente colocar essa linha Uns 113,675 e lá vai a bolinha E também acompanhar esses 114,270 aqui 114,370 Que é onde vai ter a briga de imediato Qual que é o problema? É se não romper isso Se não romper isso Eu vejo o mercado mais retangular E aí a gente vai ter que ter muito mais paciência No que diz respeito aos trades de tendência E também ter muito mais atenção Com as entradas mais clássicas de consolidação Que é comprar a base do retângulo E vender o topo do retângulo Então se ele falhar por aqui Sintam-se à vontade para trabalhar as compras Eu acho que, claro que tem que ter perfil para isso e tal Mas é o que vai ter de mais interessante Se ele ficar aí dentro desse retângulo Então 114,370 114,195 Posso arredondar o 200 aqui, certo? É o suporte E aqui em cima, galera A gente vê que só ficou o rabo de foguete lá em cima Então aqui tem uma resistência forte No 116,370 E outra lá no pavio também É os pontos que o mercado precisa romper Diário do dólar Mais do mesmo Acredito que a gente tenha Uma batalha séria pela frente Nessa média móvel azul A gente falou sobre isso ontem Ah, não lembro quem Só assistiu a gravação de ontem Está passando uma LTB por aqui Eu posso até trocar a cor da LTB Deixar em branco para destacar mais aqui para vocês Aí, pronto Essa LTB significa linha de tendência de baixa Ah, não lembro quem Ah, não lembro quem Ponto de resistência junto à média móvel azul E via de regra, meus queridos Ontem não conseguiu romper essa faixa novamente O mercado até amanheceu Tentando esboçar um mínimo de força Para tentar romper isso e ir embora Mas não conseguiu Então a missão agora para os próximos pregões é conseguir romper e ficar acima dessa média móvel azul E dessa LTB E mais precisamente acima desse pavio aqui Que é um ponto onde teve defesa em 5.403 Que é um ponto onde teve defesa em 5.403 Mas é mais bonito se ele conseguir se acionar para cima Tem muito mais condição de já engatar em uma quinta marcha As médias querendo virar É isso aí Mas isso é muito mais uma torcida Porque em cenários de consolidação O que a gente precisa mais do que nunca é da confirmação Beleza? 60 minutos Entrada aí do dólar Mais do mesmo também Essas marcações intermediárias aqui Eu acho que são fundamentais Então ele só tem um mergulho mais forte Se ficar para baixo disso Essa região do 50, do 40 Aqui eu vejo muita briga E aqui em cima Não tem também o que acrescentar É a LTB, é o 5.403 Posso até colocar aqui mais uma linha horizontal Para ficar ainda mais didático, mais claro E o range é esse Então a gente tem aí Mais 100 pontos Fácil para ele poder ficar brigando Até mais do que isso Entre extremidades Se a gente pensar aqui 5.250 para 5.403 É ponto para a DEDEL Então bastante cuidado Quem falhou no topo Toma cuidado com as compras E dá mais atenção para as vendas Quem falhou no fundo Lá no 5.250 No 5.240 Toma cuidado com as vendas E presta atenção nas compras Ok? Galera, pedido especial Tomem mais cuidado Hoje, sexta-feira Uma véspera de Segundo turno das eleições Por aqui no Brasil É importante Tomar um pouquinho mais de cuidado Vamos mais na manha Um olho no gato Outro no peixe Prudência e canja de galinha Acho que nunca fez mal para ninguém Legal turma Legal turma E aí Um olho no gato Tomem mais de lado Tomem mais de cuidado E aí Falineida, bom dia. E aí, turma, falando nisso, quem assistiu aí o primeiro programa, o primeiro episódio do Churrasquinho, gostaram? O negócio é pra ser simprão de tudo mesmo, turma. Bater papo, dar uma resenhada. E quem não assistiu ainda? E quem não assistiu ainda? É o primeiro episódio, a gente ainda tem bastante coisa pra ajustar, sabe, turma? O espaço lá é um espaço bom, então tem bastante coisa que a gente vai conseguir acrescentar, né? Pros próximos, esses dois primeiros episódios a gente gravou no primeiro dia, né? No único dia, perdão. E nos próximos a ideia é que a gente já consiga ter mais estrutura e tudo mais, né? No futuro a ideia é ter plateia, poder convidar vocês, lógico que é um número limitado de pessoas, porque... Não comporta todo mundo, né? Mas a ideia é ter plateia. E vamos que vamos. Nos bastidores, o que o Killing me zoou, né? Porque ele é... Ele não gosta que chamem ele de churrasqueiro, né? Ele gosta que chamem ele de assador. Ele falou, não, Kim. Você tem cara de ser garoto de prédio e tal, não sei o quê, né? E nos bastidores, conforme foi saindo a carne, ele mudou de opinião. E, turma, espero realmente que vocês gostem. Mandem seus feedbacks, né? Nesse primeiro momento, a sugestão é que não seja um programa muito longo, sabe? Que seja um negócio ali mais curto mesmo. 20 minutos, meia hora. De repente, até menos que isso. Então, a gente vai testar nesse formato e depois, se for necessário, a gente aumenta. Quando tiver convidados, com certeza, vai ser um programa mais longo, né? Óbvio que com as edições, os cortes que acontecem e tal, acaba diminuindo sempre um pouco esse tempo, mas... É meio que um caminho sem volta, né? Acaba... Quanto mais convidado você traz... Depois com plateia, banda, bloco, de repente colocar bloco, né? Tudo a gente vai ajustando e tal. Dá uma dinâmica diferente para o programa, mas exige também um pouco mais de tempo de duração, né? Mas nesse primeiro momento, a ideia é que ele seja realmente um pouco mais curto, sabe? E além do programa, galera, eu tô com outro projeto aí que, se tudo der certo, vai ser muito legal também. Mas esse é mais difícil de dar spoiler, né? Mas é... Imagina como se você estivesse indo visitar o Kim, mas o ambiente é tipo como se você estivesse entrando na bolsa de valores. Que legal, né? Caldeirão do Kim? Eita, a bicicleta vai ser com a traca. Eita, a bicicleta vai ser com a traca. Eita, a bicicleta vai ser com a traca. Tinha alguém que escrevia aí no chat aí, Kim Jim, né? Meu Kim Jim. Mas sumiu, faz tempo já que não aparece mais. Ficou famosa. Tô nada, seninha. Tô nada, mano. Tô é... É gordinho. Esses últimos tempos aí, eu... Não tenho conseguido treinar com a frequência correta. Teve semana que eu não fui um dia na academia. Tem estado bem corrido. Essa reta final de ano aí vai ser punk. Bom, só é uma notícia, galera. Tá dando uma puxadinha de leve aqui. Não subiu muito, não. Tava 114... Tava 114... 545... Eles daram uma puxadinha ali no 115... 495... Bem de leve. Dá um look nesse candlezinho aqui, ó. Que simpático. Uma coisa linda. Aqui você passa um fio de luz em cima, né? E pode criar um... Fazer um... Um livro de análise técnica e chamar esse candle de poste. Notícia saiu agora 9h30 e tá dando uma chacoalhada. Turma. É... A gente tá batendo um pouco mais de papo aqui, mas... Era fundamental esperar passar esse dado também. E hoje eu vou repetir, né? Véspera de final de semana e... Eleições, segundo turno. Então, é dia de na manha do gato. Aí, tá? Tomem cuidado e tudo mais. Graficamente falando, ele tá sugerindo que o 2 minutos vai virar pra compra. Se o mercado se mantiver acima desse 115,100 aí nessa faixa de... De linha de tendência e o topinho anterior que era até então o topo do dia, correto? Então, pra cima de 115,100 dá até pra... Começar a tentar entender se vai vir algum sinal de compra aí pra gente, tá? E turma, fazer um pedido especial aqui, né? A gente tem 404 mil pessoas, mas só 148 likes. Se o edusão passa aqui na minha sala e pede pra eu abrir o YouTube. Me mostra aí quantos likes tem, o que eu falo pra ele? O que eu falo pro chefe? Falo que o pessoal não acordou ainda. Falo que tá feia a mesma coisa, que... Ele pode já começar a fazer os planos aí de desligamento, né? O que vocês sugerem, turma? Como que fica essa parceria, né? Eu coloquei no gráfico de um minuto justamente pra mostrar o candle da notícia, né? Que em um minuto ou menos de um minuto oscilou aí quase mil pontos. Olha o Luqueta aí, fala Luqueta, príncipe absoluto. Sob a montanha. Renanzito, princeso. Antes de eu conhecer o Renanzito, eu achava que o Renanzito era baixinho, né? Por isso que eu conheci ele. Ele é alto. Verdadeiro princeso. Tomara que a esposa dele não esteja ouvindo a gente, né? Não pode pegar mal. Fala pra ele que a outra metade dos likes é só após o aumento. Boa, Flávio. Mano, sempre tem um jeitinho, né, cara? De a gente tentar dar a volta por cima, né? Excelente call, cara. Gostei dessa ideia aí, mano. Obrigado, viu? Já tá anotado aqui. Passou aqui e meteu a resenha. Quinzão, como é que tá os likes aí? Cara, aqui a gente tá trabalhando com metade do poder de like. A outra metade a gente só vai... Depois que vira o aumento. Excelente. Olha o Valmir aí. Nossa, mais sumido do que... Nota de um real na minha carteira, né? Grande Valmir. A lenda. Kim, Bruno está aqui te ouvindo hoje. Alô, Brunão. Melhor cantor que eu já conheci. Em churrascos aleatórios. Ele que salvou as duas músicas que a gente conseguiu animar no churrasco. Foi graças ao Brunão que salvou aí. A voz do Além do Condo também, né? Muito bonita. Chega a arrepia, na verdade, né? Mas se não fosse o Brunão ali salvar a gente, já era, né? Turma, para mais informações dos nossos shows aí, a gente toca na base de uma, duas músicas. É só descartar 0 operadora 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e pedir pra falar aí com o nosso time, a nossa banda aí, tá? Se você tem um convidado chato e quer que a festa acabe mais cedo, ligue pra gente. Começou a tocar, começou a tocar, acabou o churrasco, turma. Não, e me mandaram um repertório, tinha umas... Na boa, o primeiro que veio, acho que eram umas 30, 40 músicas. Depois mandaram fácil, fácil, mais umas 20. E eu falei, não, vamos fazer bonito e tal, né? Algumas músicas eu não tocava. Eu já tinha ouvido, evidentemente, várias e várias vezes, mas não eram músicas que eu tocava. E aí lá vai o Quinzão estudar e tal. Fiquei uns 15 dias estudando que os dedos chegaram a calejar, né? Cheguei lá, meus queridos. Cruzei metade do estado de São Paulo. Maquiagem, cabelo e tal, não sei o quê. E aí, levei dois, violão, né? Falei, cara, vai que estoura a corda de um e tal, vai que aparece um segundo músico lá, né? Do nada, despontou os talentos do Renanzito, né? Que em cinco minutos de resenha, ele falou, não, você trouxe outro violão? Falei, trouxe, cara, mas é segredo, não conta nada pra ninguém. E aí, de repente, a gente sacou os dois. Bah, vamos tocar, né? Vamos animar, que agorizada, tia. Mas da próxima vez, a gente vai mudar a estratégia, o Renanzito e demais da banda aí. Brunão, a gente vai começar com uma rodada de Salinas. Logo por cima, uma rodada de Tequila. E na sequência, a gente abre o primeiro combo. Eu garanto pra vocês que aí vai ser sucesso. Vai ter gente virando piruleta, se jogando na piscina. Vai ter gente plantando bananeira. Aí vai funcionar. Aí a gente pode tocar o que quiser, cara. Bom, turma, por enquanto ainda aguardando mais confirmação. Apesar dele tá ficando acima dos 115 cento, aguardando um pouco mais de força, tá? Pra não comprar essa resistência aí, de repente ficar pendurado no topo de cara. Tão aguardando. Temos indícios de reversão? Temos, pois a gente já viu falha de fundo, né? Você tem o fundo aqui. Você tem uma falha de fundo aqui. E se olharmos pro lado esquerdo, quando ele rompeu esse fundo anterior, né? Ele caiu pouco logo na abertura. O mercado já mostrou defesa. Se eu fosse mais agressivo e topasse assumir um stop aqui, nesse momento, de... 700 pontos. Até daria pra tentar alguma coisa, mas... Com qualquer outro stop não faz sentido tentar comprar agora. Já deixa anotado aí, Renanzito. Pré-requisito é esse, cara. De qualquer modo, agora também espaço na agenda pra show, galera. Só segundo semestre de 2023, tá? Até lá a gente já tá com a agenda cheia e tal, né? Olha a Nath aí. Nath, não esqueci de você não, tá? Aquele convite que você fez aí, aqui. Nos últimos dias aqui... Não deu, não. Mas a gente vai combinar de gravar assim, tá? Nossa, tá tudo fechado aqui. Eu tô escutando o Torinho de Ouro gritar, galera. Um dia ele morre gritando, vai, Torinho. Precisa de ver a empolgação, galera. Ele tá... Pelo menos, pelo menos... Umas três salas de distância da minha aqui, né? Eu tô conseguindo ouvir ele gritar. Espero que o Torinho vá mesmo, né? Umas três salas de distância. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E eu estou falando isso Legenda Adriana Zanotto 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 E... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto